Tem uma mulher que vai querer virar sua amiga. Vou te falar quem é essa mulher, por que ela quer ser sua amiga. Vamos entender direitinho as energias aqui? Inclusive tem letra inicial, respira fundo, se concentra. Essa mulher quer virar a sua amiga. Ela terminou um relacionamento. Ela passou por um período de cortes, de términos. Pode ter sido sentimental, de uma relação, de um trabalho. Ou está vindo de uma vizinhança nova, tentando recomeçar. E por isso ela vai tentar ser sua amiga. Mas a espiritualidade alerta para lembrar-se que a gente nunca conhece o outro. Então, meu amigo e minha amiga, estender a mão não quer dizer ficar vulnerável. Você não sabe quem é essa pessoa também. Seja simpática, seja amistosa. Mas saiba proteger da rua para fora. E me diz que essa pessoa tem algum tipo de habilidade ou de conhecimento que pode ser uma troca positiva para você. Mas isso não quer dizer ser íntima sua. Tá bom? Vamos aqui. Decreta, joga para o universo. A letra inicial dessa mulher vem com a gente. Mas decreta, joga para o universo. Eu sou grato e a cada dia me sinto mais feliz. Eu sou grato e a cada dia me sinto mais feliz. Vamos lá? Letra inicial. E outra. Cuidado também se alguma mulher chegar para você ofertando dinheiro fácil. Se dinheiro fácil fosse verdade, não tinha pobre no mundo, né? Vamos se dar conta disso? Vamos só pensar assim? É uma chave que a gente vira. Ah, vem fazer 100 mil por mês. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Cuidado com esses discursos, tá bom? Do que vem fácil, do que se conquista fácil. Nada é fácil. Tudo há necessidade de agregar valor à vida de alguém. E aí sim você consegue ter um retorno positivo em tua vida. Letra inicial, temos um K, R, T, F, Q e G. Quero pedir para você também, se não for muito incômodo, clica na setinha aqui ao lado. Compartilha com alguém que curte esse tipo de conteúdo, de tiragem, de tarô, oráculo e espiritualidade. Agradeço a você. Nosso conteúdo é sempre produzido com muito amor, carinho e respeito a todos vocês. Gratidão e até a próxima aqui no Clarividência Online.